Música 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 Amém! E se arraguerir Se a gente vai ver Que você vai ver Que você vai ver E as mentiras E as mentiras E as mentiras E o que vai ver Que vai ver Que vai ver E o que vai ver Que vai ver indigente Mas ainda OK E o que vai ver Que vai ver E as mentiras Gl은 E as mentiras E o que vai ver Und a mentira Obrigado.